A minha relação com a marca é uma relação de amor. Sempre quando eu chego lá e tenho vontade de comprar toda a loja, eu fico enlouquecida. Eu achei a sua coleção de Chicago muito inspiradora, pois remete a esse lado mais urbano de Porto Alegre. Tem tudo pra arrasar e deixar a gente cada vez mais louca com a marca. Meu nome é Carolina, eu tenho 21 anos. Eu sou uma LP Lovers.